Zingalu, Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Zingalu, Zingalu Zingalu, Zingalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Yeah! Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Na ponta dos pés Como uma girafa Pule como um sapo Aterrissada Uh, 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 uh Zingalu Uh, 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 uh Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Três gatinhos perderam as luvinhas Então choraram Mamãezinha tão querida Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus safadinhos Então não ganham torta Miau, 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 miau Não comemos torta Os três gatinhos encontraram as luvinhas e começam a chorar Mamãezinha tão queridinha Vamos nos comportar O quê? Meus três gatinhos acharam as luvinhas Meus três gatinhos acharam as luvinhas Então vão comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Três gatinhos colocaram as luvinhas e foram comer torta Mamãezinha tão querida Mamãezinha tão querida Sujamos nossas luvas Sujaram suas luvas O quê? Sujaram suas luvas Seus safadinhos começam a chorar Miau, 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 miau Começaram a chorar Os três gatinhos Os três gatinhos lavaram suas luvas e as puseram pra secar Mamãezinha tão queridinha Lavamos nossas luvas O quê? Finalmente, mas que presente Gatos persistentes Miau, 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 miau Estamos tão contentes Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tiradiradum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música O que você vê? Eu vejo um rato Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Eu vejo um cachorro Au, 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 au Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Rai-ho, rai-ho, rai-ho A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, minha senhora Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Espanta Joaninha, xô, xô, vem e faz o que eu digo Espanta Joaninha, xô, xô, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Mita, vaquinha, mu, mu, vem e faz o que eu digo Mita, vaquinha, mu, mu, vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Pinte o trem de azul, vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul, vem ser meu amigo Vem, 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 vem comigo, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo, vem ser meu amigo Vem, 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 vem e faz o que eu digo Vamos Lúbilu, vamos Lúbila Vamos Lúbilu, pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, 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 mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbilu Vamos Lúbilu, pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu, vamos Lúbilu Vamos Lúbilu, pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu, pro sábado animar Vamos Lúbilu, pro sábado animar Vamos Lúbilu, pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Vamos Lúbilu, pro sábado animar Vamos Lúbilu, pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe e dá uma voltinha Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, tome um já Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, 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 vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, 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 tome um ar Ursinho, ursinho, vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Meu gatinho amou Meu gatinho, por onde estava Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse porquinho fez ui, ui, ui Esse porquinho fez ui, ui, ui E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar O papai falou quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Dois patinhos foram passear Dois pat sağ Tchau!